Olá, olá, tudo bem gente? Tudo bem, tudo bem? Vamos aí a mais uma questão do Enem. Antes disso, não se esqueçam, acessem lá o nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado, certo? E fiquem ligados, fiquem por dentro de todas as informações para o Enem aí, o nosso do Enem, tudo bem gente? Certo? Então agora também vamos, aqui a mais uma questão, vamos responder uma questão extremamente bacana, certo? Legalzinha aqui. Olha só, por que legalzinha? Porque a gente tem uma questão em que ela está tratando de um quadro, na verdade ela está falando de uma imagem, certo? E aí você percebe isso, uma propaganda que nós temos aqui, certo? Sobre a dengue, a dengue que a gente ressuscitou, essa questão da dengue, que havia acabado praticamente, a gente volta com isso. Então está dizendo, né? Se você sabe o que fazer, né? A dengue mata, é preciso combater, certo? Leia essa revistinha, faça isso, faça aquilo. Então você tem aqui, certo? Uma condição que é a seguinte, né? Dê uma olhada nisso, né? O que ele está dizendo é, olha aqui, dê uma olhada, certo? Exponda isso aqui, certo? E diante disso, o que que acontece, gente? Ele está dando as informações, como você deve se livrar, né? Da dengue lá, do mosquito da dengue aqui. E aí ele diz que é uma propaganda, né? Na verdade, nacional. E esse texto, né? Ele tem uma intenção específica quando ele tenta te persuadir, certo, gente? E aí, na verdade, gente, olha, o objetivo do texto, qual o objetivo dessa imagem, gente? Certo? O objetivo dessa imagem, neste nosso caso, vai ser o quê? Vai ser convencer as pessoas a se mobilizarem, né? Para eliminar os agentes causadores da doença aqui. Tudo bem, gente? Certo? Então é óbvio, tem lá, tem mosquito, tem como fazer para não ter, para acabar, certo? Para a gente dizimar com essa espécie, então tá aqui. Alternativa correta, então, alternativa B, tudo bem, gente? B de bola, B de absurdo, B de bom, tudo bem, gente? Certo, certo? Esta é a nossa alternativa correta nesta questão aqui. Tudo bem, gente? Tchau, tchau. Até a próxima.